Não, liga para a ANS. Primeiro de tudo, a ANS funciona, o convênio morre de medo da ANS, isso é muito bom. Então, preste atenção. Primeiro de tudo, você vai entrar em contato com o convênio e vai fazer uma reclamação e pega o número do protocolo da sua reclamação no convênio. Fez isso, desligou o telefone, liga na hora para a ANS. Porque para você abrir uma reclamação na ANS, você precisa ter o número do protocolo do convênio. Então, desligou do convênio, liga para a ANS e abre essa reclamação lá. O convênio tem 15 dias para se explicar com a ANS. E se a explicação não for convincente, são multados. Então, assim, milagrosamente as coisas se resolvem quando você liga para a ANS. Eu já liguei lá muitas vezes. E muitas vezes o convênio demorava para pagar reembolso, o convênio demorava, por exemplo, o prazo para marcar consulta. A gente tem prazo para isso. No e-book que a gente escreveu, eu coloquei. Os prazos que a gente tem, o prazo máximo que o convênio tem para arrumar consulta, arrumar terapia, profissionais e tudo mais. Se não me engano, é uma semana, 10 dias para terapia. É um prazo super curtinho. A ANS briga por nós. A ANS especializa o atendimento dos convênios. Então, acione a ANS. É um órgão que funciona pra caramba. Eu já acionei muitas vezes para resolver algumas demandas que a gente tinha pessoal, do nosso convênio mesmo. E funcionou em todas as vezes. Não teve uma vez que eu tive que recorrer em juízo para ter o meu problema resolvido. 0800-701-9656. Muitos convênios se negam e não resolvem as coisas de uma forma amigável e administrativa. Fez a reclamação, pegou o protocolo. Ligou na ANS, eles vão te dar também um outro protocolo. Aí você espera os 15 dias para que a ANS resolva isso. Se o convênio ainda assim se negar, a ANS vai te comunicar. O convênio está se negando. O convênio negou, aí você vai precisar procurar um advogado para fazer isso judicial. Mas, ainda que você precise de um advogado para fazer judicial, você não precisa gastar com isso. Então, presta atenção. Todo lugar tem faculdade de Direito, gente. Todo bairro, toda esquina tem uma faculdade de Direito. Os advogados que estão se formando precisam treinar. Tem um sentimento para a população. Vai em contato com a faculdade, vai perguntar o dia e horário a respeito que eles fazem a triagem. Você vai até o local de horário combinado. E o contagiário, o aluno em formação, vai te atender sob a supervisão de um professor, que é uma pessoa extremamente capacitada. E ele vai fazer esse pedido judicial. Em São Paulo, em uma semana, os juízes já estão dando a liminar. Então, se você está pedindo atendimento, em uma semana você já deve ter a liminar em mão.